Se for por seu carinho, se for por seus beijinhos, de novo povo que fico, e morro do amor, o amor é tão sério, só você me importa, tô fechando a ordem, e é só você, pra mim sempre faz duro, minha vida ia correndo, cheguei em um ponto, que não sentia mais, meu coração não via, Eu era cegueira pura, mas quando vi você, ele me disparou, é tanta gente doida, que vai ser carinho, a boca de jacaranga, é 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 a boca de